Jogos em pré-vendas, consoles e acessórios em um ótimo preço? Compra no Bolota Games, entregas para todo o Brasil. Fala pessoal, aqui é o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje venho trazer informações bombásticas e surpreendentes que muitos que jogam ou já jogaram vão adorar, principalmente aqueles que são fãs assim como eu, lógico. E antes de eu falar dessa revelação bombástica, galera, já deixa um like antes de tudo aí, se inscreve e marque um sininho para receber todas as minhas notificações e dos vídeos também, ok? E ou se ainda não é inscrito também, se inscreve aí para ajudar o canal. E também compartilha essa informação com a galera e bora para o vídeo. Para começar aí, galera, o usuário do Reset Era, que é um fórum aí onde muitas pessoas, principalmente aqueles que são fãs, postam notícias aí surpreendentes que ninguém sabe, principalmente, divulgou no final do mês passado uma enorme lista de supostas informações vazadas sobre o jogo, até mesmo dizendo que aceita ser banido do fórum caso eventualmente seja comprovado que elas estão incorretas. E esse jogo aí, galera, é nada mais e nada menos que Devil May Cry, ou seja, um novo DMC aí está caminho aí para a gente. E vou deixar aí o link, galera, desse fórum aí na descrição, beleza? Para vocês verem aí e comprovar do que estou falando. Apesar de Devil May Cry ter sido um jogo competente, há muito tempo os fãs esperam que a Capcom eventualmente anuncie Devil May Cry 5. Todos nós aguardamos por isso, lógico, com o retorno do Dante. Segundo novos rumores, isso pode estar mais próximo de acontecer do que imaginamos. Lógico, que todo mundo quer um Dante, né? Sem ser aquele estilo nerdão dele, aquele estilo gótico, né? Que todo mundo quer ver aquele Dante mais, como eu posso dizer, mais hardcore. A lista é bem grande, então vou resumir alguns pontos mais importantes aqui. Tenha em mente que se as informações for 100% reais, alguns spoilers no meio dessas informações, beleza? Beleza? Segundo esse site aí, galera, o jogo estaria previsto para ser lançado no ano de 2019, ou seja, até março de 2019. O objetivo era lançá-lo em novembro de 2018, né? Mas provavelmente não será possível, hoje geralmente o jogo seria anunciado na PlayStation Experience 2017. Mas como a Sony decide diminuir o tamanho do evento, o anúncio deve acontecer apenas em 2018. Ou seja, só o anúncio do jogo aí que vai acontecer em 2018 e podemos esperar o jogo mesmo definitivo em 2019. Algum tempo de parceria sendo negociada também com a Sony, possivelmente sendo um exclusivo total ou temporário do PS4, hein, galera? As pessoas aí que tem Xbox One, Switch, vão ficar um pouco triste aí, principalmente aqueles que tem PC também, né? Ou seja, o jogo pode ser exclusivo, né? O PS4, o trailer, está pronto há algum tempo, com cerca de 1 minuto e 50 segundos, mas é possível que adicione novas coisas aí antes de ser divulgado, né, galera? Já que muita coisa mudou no jogo. Uma coisa muito foda das informações é que Dante, Nero, Verge e Trish retornarão. Isso é muito foda, né? Quem curte muito esses personagens vão adorar a volta desses caras aí, né, que vão regaçar. Lady, possivelmente, também estará de volta. Olha aí, bombástica. A história continua logo após Devilman Cry 4 e trará mais de um personagem jogável, mas não foram confirmados quais, além de Dante. Dante estará mais sério do que o normal, embora ainda provoque os inimigos e continue exagerado. Trish deve ter papel principal na trama, já que é especulado que o vilão, o príncipe da escuridão, se trata de mundos ressuscitados. O mundo aí, que eu pus a imagem na tela aí pra vocês verem. Quem não lembra, está aí o mundos, né, do DMC também, que ele aparece, esse careca aí, que enfim, até nem é difícil matar aí não, mas se for retornar, deve retornar, né, um vilão mais cabuloso. Como o Verge retornará após morrer em DMC, não foi revelado. Uma coisa aqui, galera, como o Verge retornará após morrer em DMC, né, como foi, né, um pouco do spoiler aí pra vocês, não foi revelado. Mas ele teve um confronto com Nero, olha aí pra você ver, confirmada a relação dos dois, que vem sido indicada desde DMC 4. DMC 5, que é o Devil May Cry 5, deve ser o final da história dos filhos de esparda. As fases serão mais abertas do que os jogos anteriores. O movimento dos personagens fora de combate também ajudarão a incentivar a exploração. Vai ter um mundo mais aberto. Em alguns momentos, o jogador precisará enfrentar uma quantidade de inimigos muito maior do que qualquer outro jogo da franquia. Então, já vai esperando aí muitos inimigos, né, tipo um God of War aí, quando você tá chegando no final do jogo, já vem aquela enxurrada de inimigos pra você na tela. E vai ser top, vai ser foda. Então, parece que vai ser mais frenético e mais empolgante nesses fatores. Apesar que gostava muito do jeito que estavam os anteriores também. Lógico, eu gostava, pra talvez até não precise ser exagerado, colocar uma quantidade muito gigantesca de inimigos na tela, né. Mas, vamos esperar pra ver. A câmera, segundo o site, vai se afastar em lutas maiores. E, aparentemente, os desenvolvedores estão orgulhosos dos novos sistemas dinâmicos de câmera. O sistema de esquiva também foi retrabalhado para funcionar de forma mais fluida. O jogo, né, o sistema de esquiva vai ser mais fluido. Vai ser uma coisa muito presa. Apesar que eu achava também que já era mais fluido nos jogos da franquia, né. A mudança de estilo de Dante também foi reformulada para facilitar seu uso. Inimigos mudarão o comportamento de acordo com o estilo que você usar. Isso é interessante. Aí sim, inteligência artificial mais realista, mas um ponto positivo aí pra Capcom. As batalhas contra chefes estão mais épicas e algumas passam por diferentes áreas do jogo em sequências. Essas são só algumas das informações que supostamente vazaram sobre o jogo, galera. Como sempre, considere tudo apenas um rumor, mas é praticamente 100% confirmado. Então vamos aguardar mesmo os anúncios oficiais que sejam feitos. Beleza? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. E se gostou dessa notícia, teve algum ponto que precisa ser melhorado do novo DMC que está por vir aí, galera. Que te incomoda até hoje, um ponto aí que precisa ser melhorado, que te incomoda mesmo. Então comenta aí embaixo. E já sabe, né. Escrito foda, deixa o like insano. Ah, galera. Antes que eu esqueça, me sigam nas redes sociais também que estão aí na descrição. E é isso aí. Fiquem com Deus que é a base de tudo. E fui! E aí E aí E aí